Essa moeda aí é como se fosse o governo, o governo brasileiro, qualquer governo dos Estados Unidos e tal. Essa pessoa que criou esse jogo, criou essa moeda, ela tem o poder de imprimir, imprimir mais e dar pra você. Você investiga, imprime mais e dá pra você. Você tá com a máquina ali de mineração, mas essa pessoa que tem essa máquina, essa pessoa que tá dando a permissão ali no jogo, ela que te deu essa permissão. E essa pessoa, ela consegue imprimir dinheiro com um Estado. E o que acontece? Cada dinheiro imprimido, depois de um tempo, quando vai pra economia, quando as pessoas pegam esse dinheiro e vendem, esse dinheiro, ele sofre inflação, ele desce. Só que tem outro contraparte, como eu falei a vocês. Tem os investidores, coloca isso pra cima. Tem alguns que não vendem, reinvestem no jogo, a moeda sobe também. Mais pessoas entrando e querendo essa moeda pra comprar coisa no jogo, pra investir no jogo, essa moeda sobe também. E fica aquela coisa de imprimir dinheiro e desce. As pessoas investem, as pessoas querem investir no jogo, as pessoas querem entrar no jogo pra jogar, ou querem o jogo especular na moeda, ou... Vocês estão entendendo? E ela sobe. E fica nessa aqui, ó. Fica nessa aqui. Aí a empresa usa capital pra marketing, né? Vem mais pessoas e fica nessa aqui. Entendeu? Então é positivo. Agora só, como eu falei, vai chegar uma hora que vai... Não vai ter mais pessoas entrando. E as pessoas aqui vão continuar tirando. Então é certo que todos os jogos NFT, pelo menos todos os que existem hoje, até o principal, né? Até o que é o AXE, eles vão colapsar. Porque chega uma hora que todo mundo já conhece, todo mundo... Muita gente já jogou, muita gente já tá jogando. As pessoas só tão tirando ali recurso, tirando recurso, né? Até reinveste, mas quando reinveste daqui a um tempo elas tiram mais ainda, né? Porque elas vão conseguir ganhar mais. E vai chegar um tempo que vai colapsar. Mas como eu falei a vocês também, tem um porém. Esse game, esse desenvolvedor, ele pode se adaptar. Pode colocar ferramenta pra dificultar e demorar esse tempo de colapso. Pode colocar mais coisa pra gastar. Pode colocar... Alguma coisa pro seu boneco morrer. Ou seu boneco... Ou seu carro perder a vida. Aí você tem que comprar de novo. Você tem que reinvestir de novo. Entendeu? E assim vai ir botando a moeda mais pra cima. Só que mesmo assim, mesmo assim se a pessoa estiver ganhando, vai chegar um tempo que vai colapsar. Ainda assim. Ainda assim. É certo. Que vai colapsar. Né? Mas é isso, gente. Né? Então o futuro é os metaversos. Porque... Nesse jogo aí é como se fosse uma entrada. Nesses joguinhos aí é pra você... Né? Ter uma ideia ali. Já saber como vai ser. Porque nos metaversos... Nos bem mais feito, bem mais planejado. Tem que ter uma economia de fato. Tem que ter pessoas querendo... Como acontece aqui. Né? Como acontece em qualquer... Pra uma economia durar e ela viver por muito tempo. Tem que ter uma pessoa mão, né? Tem que ter oferta e tem que ter demanda. Tem que ter pessoas querendo aquilo ali. E tem que ter... Né? Sempre tem que ter... Pessoas querendo pagar por aquilo ali. Nesses jogos o que acontece... Como você só paga uma vez... E fica com aquela permissão ali pra minerar... Pro resto da sua vida. Entendeu? Não tá acontecendo essa... Essa troca. Justa. Porque é uma vez só que você paga. E fica com essa... Pro resto da vida... Tirando dinheiro ali... Do sistema. Aqui... No normal. Na terra. Você paga por um serviço, né? É feito o serviço. Depois você tem que pagar de novo pra fazer outro serviço. Ou pra fazer outro... Nesse jogo não. Você paga. E... Né? Você investiu. E fica só tirando dinheiro ali. Então os metaversos vão atualizar isso aí. Lógico que dá pra atualizar também os jogos, né? Tipo... Mas... Só que... O que queria acontecer era que... Mesmo assim... Que nem a dica que eu dei. Ah... Degradar. Morrer. A vida acabar. Alguma coisa desse tipo. Você ter que comprar de novo. Isso ia... Gerar... Potência na moeda pra subir. Ia gerar ali... Mais tempo de vida do game. Mais tempo de vida da moeda. Só que ainda... Né? Esse jogador ainda ia estar tendo lucro ali. Você tinha que deixar o jogador ter... Obter no lucro. De todo jeito. Porque se o jogador não tem lucro. Ele sai. Aí é bem pior. Porque ele sai, ele vende tudo e aquilo cai. Os outros saem e vendem tudo e aquilo cai. Sem os jogadores não tem o universo NFT. Não tem. As moedas não sobe. Que as pessoas tem que comprar. Né? Tem que tá ali investindo, reinvestindo. Tem que tá ali. Entendeu? Tem que tá ali. Na economia. Tem que... Isso é tipo uma comunidade, né? Uma comunidade ali. E se a comunidade sai, não tem. Acabou. Tudo. Tipo isso. Então, bacana, gente. Espero que vocês conseguiram aí entender bastante aí sobre esse mundo. Sobre esse universo, né? Eu tô pra trazer muito mais coisas pra vocês aí. Isso aqui é praticamente que eu passei aqui um beta pra vocês aqui. Só que tem muita coisa aqui. Porque eu sou como eu sou um cara... Eu sou um educador financeiro. Eu sou um cara do mercado. Eu sou um cara que toma muito tempo no mercado, né? Se você ver aí as aulas. Eu tenho treinamento. Eu tenho várias coisas a mais. E eu sei como isso funciona. Que irado te ver aqui no final do vídeo. Isso, puxa. Eu agradeço. Mas agora eu quero te presentear. Eu quero te dar um presente. Ainda melhor. Grátis. Coisa grátis aqui. Coisa sensacional. Coisa premium. Veja só. Só entre nós aqui. Aqui embaixo na descrição. Eu deixei uns links. Que são de algumas playlists que eu fiz, né? Tá quase lá treinamentos. É algumas partes de treinamento. Tem vídeo, sim, que eu fiz específico pro YouTube. Mas tem algumas partes dos treinamentos aí. Aí você dá uma olhada. Ver o que você quer se desenvolver. Tem marketing digital. Interessante emocional. Poder pessoal. Foco em produtividade. Tem também sobre investimento. Como investir em organização financeira. Poxa. Tem várias coisas aí. Assim. Prêmio. Coisa premium. Então. Entre nós aqui. Tá aí. Né? Confere lá. Vai que você. Poxa. Gosta. Se você gostou desse vídeo aqui. Que você assistiu. Esses daqui. Que você vai assistir agora. Que tá aí embaixo. É sem palavras. Então. Deixa essa oportunidade em tuas mãos. Vai lá.